Você está voltando Muito bem Desta vez Estamos com a companhia de Antônio Viviani Também Sim, tem vários Enquanto você estava desligando Apareceram aqui, além de muitos coraçõezinhos Apareceram nomes de pessoas Que estão dizendo Curti, estou gostando Vai em frente, mais um coração Se eu for lembrar de todo mundo Que eu acho, que eu sei Que esteja, porque eu não estou acompanhando Nem dá para ler todo mundo Mas eu, de coração Mando um grande abraço Para todos os meus queridos amigos Vamos aproveitar essa quarentena Para fazer coisa gostosa Aquilo que dá prazer ao coração da gente E eu, mais uma vez Já que nós estamos na segunda parte Agradeço ao Pedro Maravelli Ter dado essa oportunidade De falar daquilo que a gente gosta Porque isso é, além de prazeroso É uma troca de informações Com os amigos Vamos dar sequência Ao que você estava conversando conosco Do projeto Da ECA, você em três empregos Três funções É Eu continuei dando aula Eu dei aula Aliás, eu sou um problema Para o INSS Até hoje Porque eu tinha 54 anos de idade Hoje eu tenho 73 Naquela época Eu já tinha 60 anos de profissão Eu não quis me Não quis me candidatar A aposentadoria Mas, obviamente Na hora de descontar Que o que eles mais gostam De fazer É descontar Tinha problemas Porque como eu dava aula Eu dei aula durante 14 anos na ECA E 16 anos na FAAP Então são 30 anos de magistério Vamos considerar Na parte da manhã Havia horários noturnos Mas vamos considerar um período A tarde Eu sempre trabalhei Em rádio e televisão E, além disso Eu fazia algumas coisas extras Que eu já gostava de produzir Então até eu abrir a empresa E sair do rádio Como empregado Vamos dizer assim Diretamente passar A ser PJ E depois veio A moda da PJtização Eu fazia mais ou menos isso A escola era sagrada Para mim no dia de aula Eu não marcava No horário de aula Eu não marcava nada E nos outros horários Obviamente eu fazia A participação em rádio ou TV Então, esse período de TV Cultura Eu somei e acumulei Com a Rádio Excelsior Quando eu estava esgotado Minha mãe doente E eu não estava mais aguentando Porque esses três empregos Pesavam muito Eu não tinha nem condição De ver minha família Aí eu pedia ao Antônio Celso Que me desse A dispensa Porque eu não estava aguentando Não, mas é dinheiro A gente acerta Não, não é Não é Realmente eu preciso respirar um pouquinho Eu preciso parar E eu queria tirar férias E é muito difícil Você juntar férias De um emprego Com o do magistério Porque no magistério Você só pode ter férias Ou em julho Ou em dezembro Ou janeiro E assim mesmo Você tem que voltar Num desses outros Porque você é empregado Onze meses E tem um E férias em qualquer lugar Não é porque não tem aula Nos doze meses Que você É dispensável E depois você tem que voltar lá Para montar a grade Para ter reunião de professores E eu Nesse Espaço Eu falei Eu vou Tentar casar férias Da rádio Da televisão E da faculdade Era julho De 1977 E eu Me dispensei Forcei a minha saída Antônio Celso concordou Mas ele ficou muito chateado E depois deve ter ficado mais Porque ele foi imaginar Que tinha um truque E não tinha Você vai saber já já Eu Não tinha Casa de fim de semana Nada Mas um tio rico Tinha uma casa No Guarujá Eu peguei minha mãe Meu Corcel 2 FM 0803 Eu me lembro direitinho Do carro E da chapa Porque eu já tinha Ligações com rádio E dois sobrinhos E fui Passar férias No Guarujá Meu pai Que trabalhava De segunda A sexta-feira Foi passar O fim de semana Quando ele chegou Ele falou Telefonou um moço Chamado Darcio Arruda E falou Que você tem Que ligar Para ele Assim que terminar O jornal Da TV Cultura O jornal Terminava Sábado 21 horas E a gente Não tinha Telefone Na casa Lembrando Que naquela época Para ter um telefone De disco Discardo Já era complicado Você tinha Que entrar Em fila Ninguém ia manter Um telefone Em casa De fim de semana Aí eu fui A telefônica Lá no centro Do Guarujá E liguei Para a TV Cultura Aquele negócio De cabine Entra Pede a ligação A telefonista Depois convoca Aí o Darcio Falou Meu amigo Suas férias Acabaram Segunda-feira Às 10 horas Da manhã Você tem Uma reunião Aqui no Sumaré De que? Para que? Ele falou Não sei É bom você vir Eu falei Mas eu estou Com o time todo Eu não posso Largar as crianças A minha mãe E tal Ele falou Eu já falei Suas férias Acabaram E eu botei Todo mundo no carro No domingo E voltei Para São Paulo Segunda-feira 10 horas da manhã Um pouco antes Estou eu lá na Alfonso Bovera 52 Na cidade do rádio Aquele edifício imenso Que tinha TV Tupi Rádio Difusora Rádio Tupi E falei Pois não Estou aqui O que é para fazer? Aí ele falou Você tem uma reunião O Darcio estava no ar Inclusive Nem me atendeu Ele falou Você tem uma reunião Com o Sr. Elvio Mencarini Na superintendência Falei Pois não Falei lá Juro Eu fui Sem saber O que é Aí cheguei lá O Sr. Elvio falou Você que está mencionando? Sim, senhor Olha Você foi muito bem indicado Seu nome foi muito bem Falado E foi aprovado por nós Ah, que bom Para Você vai ser o diretor Da Rádio Difusora Sério? É isso? Eu Sabe Entre Aturdido E não acreditando Sei lá Eu falei Mas o que é isso? Ele falou É assim O diretor Caião Gadia Saiu do grupo E nós estamos Ele acumulava Três funções Ele era o diretor musical Da TV Tupi Era o diretor Da Rádio Tupi E o diretor Da Rádio Difusora E nós agora Achamos por bem Não sacrificar ninguém Com muito trabalho E colocar um Em cada área Aquele negócio Da reengenharia Eu falei Poxa, muito obrigado Por ter escolhido Ele falou Tá Então eu gostaria agora Que você conhecesse Os seus funcionários Aí ele abriu As diretorias Naquela época Eram muito gozadas Elas tinham A porta de entrada Do corredor E aqui dentro Tinha uma série De outras portas Para vários lugares E a produção Da rádio Ficava atrás dele Aí ele abriu A porta Quando eu cheguei Ele foi me apresentar Todo mundo me aplaudiu Falei Gente, eu conhecia Alguns dos rapazes Que eram Heraldo Zane Que era da Programação O Lisandro Antônio O Jaume Alves Sebastião Andrade Pessoas Que já eram conhecidas Dos coquetéis De lançamento De discos Dos shows Que a gente ia E tal Porque todo mundo Se fala Se conhece mesmo Trabalhando Em trincheiras diferentes Mas era muito interessante Que de repente Você não sabe O que pensam de você Eu sou o concorrente Eu estou lá Na rádio Excelsa E de repente Fui aplaudido Falei Esse é o seu time Você pode A partir de hoje Você já é o diretor Da rádio Trago um currículo Seu Meu Deus Eu já tinha Um currículo pronto Muito grande Inclusive Que há mais de 40 páginas Mas tinha todos os programas Que eu fazia Na TV Não tinha atualizado Com a parte de rádio Aí eu completei Levei para Para a direção E no dia 12 de outubro De 1977 Assumi a direção Das rádios Difusores A MPF E o incrível Por isso é que eu falo Eu já expliquei Para o Antônio Céu Para o Antônio Céu Você deve ter falado O que esse cara falou Que estava doente Que precisava Se distrair Que precisava De um tempo E tal E agora vai trabalhar Na concorrência Sacanagem Ele sabe hoje Que não foi Mas deve ter pensado Cobras e lagartos A meu respeito E aí começou Uma nova era E aí eu passei A ser diretor De uma emissora de rádio Pela primeira vez Porque na rádio E o senhor Era assistente dele Nem era assistente dele Na verdade Eu fazia as funções dele Mas eu era registrado Como chefe da discoteca Como programador musical E ainda tinha lá Uma estrinha de produtor Porque eu criava Alguns programas Para o fim de semana E tudo mais Então Foi a minha primeira No começo Chamava-se direção artística Depois passou a ser Gerência de programação E produção Isso porque em 78 Com a regulamentação Da profissão De radialista O nome é formado Por Rádio E idealista Então O radialista Passou a ser O funcionário Ou Elemento Que trabalha Em rádio E televisão Independente Da função Não é o locutor De rádio E Nessa primeira Oportunidade Eu comecei a ver O que eu posso fazer O que eu posso criar E aí eu me desenvolvi E acho que foi bem Ah E tive que pedir licença Licença Não Dispensa Oficialmente Da TV Cultura Então Enquanto não me mandava Embora Eu ia acumulando Fundo de garantia Porque eu sempre pedia Para sair Para um novo desafio E assim foi Ao longo do tempo Para você entender Mais a história Da sementinha Da Da outra Participação A rádio difusora Não tinha carro De reportagem A rádio difusora A Tupi sim Mas a Tupi É a irmã rica Tá A outra É a Pobrinha E E não tinha regalia Nenhuma Não tinha verba Não tinha nada Para fazer Nada do que a gente fez Para não ser verdade E o A tentativa De fazer alguma Promoção Porque eu já tinha Vontade De botar a rádio Na rua Eu já queria Sair um pouquinho A rádio Na época do Caion Ela era muito amarrada Os locutores Não podiam falar Muita coisa Não podiam se Era uma legenda Lá Que tinha que Seguir E tudo bem Era produzida A frase E tinha lá A introdução Da música Tinha que falar Em cima da introdução Não podia Encavalar Não podia nada E em cima disso Eu falei Eu preciso botar A rádio na rua Para sentir O povo E para que o povo Sinta que essa rádio Exista Na Rádio Excelsior Também não podia Fazer muita coisa Porque não andar E nessa eu falei Pelo menos Eu posso errar A vontade Porque a culpa Será sempre minha A responsabilidade Será minha E se eu acertar Também Ponto para mim E às vezes Eu tinha uma ideia Eu falava Vou ligar para o Diário da Noite Vou falar com o chefe De redação Vou fazer uma ideia Conjunta Entre o Diário da Noite E a Rádio Difusora E aí a gente Usava o carro deles Que eles tinham Um carro de reportagem Aí vinha Fotógrafo O repórter E eu Atrás Aproveitando Para fazer Algumas das coisas Que nós Fizemos No caminho Não sei se interessa Saber Mas eu criei Algumas coisas Dentro da rádio Para sair um pouquinho Daquele Gesso Daquele engessamento Que eu citei antes Então a gente Começou a fazer Uma programação Mais ampla À noite De duas horas Com especiais E aí começamos A tocar Música brasileira Eu tinha comigo Não só A sensação De que eu deveria Cumprir a legislação Mas de que Mais Eu não poderia Por erro meu Permitir que a rádio Fosse multada Que a rádio Tivesse penalização Do Dentel Na época Que hoje Eu me sentia Como se fosse Realmente O sujeito Que tinha essa cruz Também Para carregar E tinha que seguir Mesmo que eu não gostasse E a gente sabia Que o povo Não gostava De música brasileira Numa rádio jovem Principalmente O jovem Que nos prestigiava Então as emissoras Costumavam fazer A lei De 7 de julho De 1955 O presidente Jânio Quazes Exigia 50% De Mínimo 50% De música brasileira E estrangeira Quem quisesse Trocar Tocar mais brasileira Não tinha problema Mas mínimo Se podia tocar Era 50% Mas ele não dizia Que horas Até para dar Liberdade para as áreas O que é que o pessoal fazia Madrugada Cheia de música brasileira E de dia 3 por 1 Cada 3 estrangeiras 3 músicas importadas Músicas vindas Do exterior A Adersel Com a sua característica Mais Europeia E a rádio Difusora Mais Norte-americana Tinha lá Seu percentual E aí eu comecei a jogar Um pouco mais De música brasileira Ampliar E fazer programas Especiais O que rendeu Alguma coisa Eu diria assim Interessante Porque as próprias Gravadoras Passaram A ver a rádio Difusora Como um celeiro Como uma oportunidade Para tocar coisas Que não tinham espaço Nas rádios jovens Era muito difícil Exatamente pela proporção A gente tinha O famoso listão Com uma série de músicas Determinadas Que iriam entrar E sair Para entrar Uma de quatro vezes Tocava Em quatro Oportunidades Na rádio E esse Período De quatro Oportunidades Era das sete Às dezenove Doze horas Então a cada três horas Essa música Iria se repetir Porque era sucesso Ou porque viria a ser Forte E aí a gente foi criando Algumas dessas Sessões E programas especiais E shows E com muita pesquisa E tal Eu aproveito a presença Do Marcão Do fã clube Revolution Ele foi um dos grandes Ajudantes As forças Que a gente Não tinha E tinha que trazer De fora Ele ajudou a gente A fazer Uma série Em homenagem Aos Beatles Que teve Quatro horas De duração Só com Beatles Mas não um programa Especial Que qualquer um Podia fazer Ou seja Ia na discoteca Pedia o O disco X Faixa tal E colocava Isso qualquer rádio Poderia fazer E qual foi o segredo? O Marco Antônio Malagoli Que frequentava Liverpool Com Com Muita Facilidade Ele trazia os Bootlegs Que eram os Discos Pirata E aí ele Contava a história Olha Isso aqui é de um Ensaio No Estúdio X Não é no estúdio Que eles gravavam Isso aqui foi feito A parte Que era estúdio De ensaio E aí estourou Uma corda Na guitarra E aí Dá pra perceber Aos três minutos Era uma coisa Muito interessante E a gente fez Esse grande Especial Assim como Luiz Lennon Que hoje não deve Estar na nossa Sintonia Mas foi um Grande Companheiro Assim que Elvis Preza E morreu Nós fizemos Um especial E ele colaborou Porque ele tinha Muita coisa Específica E que ninguém tinha E aí a gente Ia procurando Dar um diferencial Eu nunca me preocupei Honesto e sinceramente Em derrubar A gente vai Desacreditar De coisas Que eu fiz Esse negócio De pesquisa Sim É importante Eu acredito Mas eu nunca Fiz pesquisa Eu nunca Tive verba Para fazer pesquisa Nenhuma Para saber O que é que o povo Queria O que é que ia dar certo Era feeling Era gosto Musical E mais Todo mundo já sabe Já falei Em algumas palestras Não tinha Jabá Comigo Jabá Era uma verba Que as gravadoras Tinham Vem do Do português Jabaculê E É E as pessoas Diziam Olha Eu ouvi isso Várias vezes Eu até entendo Mas não aceito A gente paga Muito pouco Os meninos Precisam ter Uma forcinha Aí e tal A gente Controla E tal Agora eu não achava legal Eu receber um dinheiro Para tocar uma música Que eu não iria tocar E se eu já iria Tocar essa música Por que que eu tenho Que receber Então eu vou Transferir essa verba Aí sim Em promoção Então Por exemplo Eu não vou fazer Um comercial Da sua música Eu vou tocar Música Normalmente Porém Em cima da música Da introdução da música Eu vou dizer A emissora Pode levar você Até o show De Fulano E tal E aí você A gravadora Arca com aquilo Que a gente Não tem condição Levar um ouvinte Às vezes Pagar uma viagem De avião E tal Isso virou Promoção Oficial Mas receber Mas receber Dinheiro De Eu até desafio Já falei isso Numa Numa reunião Uma vez Em que tinha Alguns amigos Da área De Divulgação Eu falei Eu desafio aqui Alguém que diga Que Passou jabaco Para mim E eu fiz até Coisas muito Desagradáveis Meu amigo Edson Coelho Que está lá no Rio de Janeiro Vendo a gente Agora deve lembrar Chegou um Aí é uma história Mista TV Cultura Rádio Excelsior Vou fazer um Pequeno retrocesso Veio um filme De um conjunto Que ninguém sabia Quem era De onde era E ele O que que ele veio No malote Da gravadora Porque Às vezes A representação Daquela música Para O território americano Inglês e tal Era dele Então vinha Um montão de rolinhos De fita Que ninguém sabia O que era E chegou um conjunto Que mal tinha O selinho Na capa A gente não sabia Identificar Nós tivemos que Puxar na mão O filme E ver lá A plaquete Que dizia Pilot Canadá Falei Tá bom O que que é Nome De conjunto O que que é Nome de música Tem que ouvir Aí pusemos Na moviola Não tinha disco Aí pusemos Na moviola E ouvimos O refrão Look at California Look at Canada Eu falei Bom Então a música É Canadá E o conjunto É Pai Vamos lançar Ninguém tem A música é gostosa Nós lançamos No TV2 Pop Show Estourou Mas estourou como Se não tem o disco Todo mundo começou A pedir na Rádio Acel Não sei na difusora Porque não tinha chegado Lá E aí O Antônio Acelos Falou Ah eu não sei Eu falei Eu sei Isso aí é coisa Da TV Cultura Ele falou Então vamos tentar Descobrir E aí a Odeon Descobriu que ela tinha O direito Ela podia comprar Para Brasil Ela tinha o direito Inglês Da música E aí o Pilot Estourou Vendeu mais De 250 mil cópias Um compacto simples Que só tinha essa música Inoverso Nem lembro o que Que não tocou Mas a música Era muito gostosinha Era muito legal E o impacto Do show Da TV Ajudou a vender Aí O senhor Edson Chega lá Na Na Rádio Acel E o senhor falou Ah vamos até A cozinha Tomar um café Vamos Aí ele tirou do bolso Um pacotinho E falou Ó O Deon Mandou entregar Para você E Agradecendo O que você fez Por nós Nossa Eu não sei Se eu não falei Um palavrão Naquela hora Eu falei Tome com isso aí Na minha frente Eu não quero saber Não mas é para você Eu não estou pedindo nada Você já fez Mas eu Do alto da minha santa ignorância Eu falei Eu não quero nem saber O que você trouxe Para o Luiz Permita-me Posso abrir Falei Pode fazer o que você quiser Não é meu Ele abriu Era uma pulseira Com o meu nome Uma pulseira de prata Como se fosse um troféu Pelo fato de eu ter descoberto Etc Mas eu era tão Ligado a essa coisa Do Jabá Jamais Pelo menos Onde eu trabalhava E que eu Eu fiquei muito Muito sem graça Não briguei com ele Mas A gente ficou Meio estremecido Assim Até que Passado o tempo A gente Entendeu Que isso era normal Que a gravadora A gravadora Por exemplo A som livre Que era do próprio grupo Mandava Um panetone Um champanhe Para as pessoas No final do ano Eu falava Não quero Não vou tocar Nada que eles pedirem Também Mesmo sendo do grupo Eu tinha medo De ser Não corrompido Mas ser Tido como um dos que Como um dos que Quem recebia Recebia Não tenho nada A ver com isso Só tem um detalhe Na rádio em que eu trabalhei Que eu dirigi Não dava Para ter Jabá Podia pagar Quem quisesse Se a música Não tivesse Dentro do contexto Ela não iria tocar Então O Jabá É aquele Pagamento Fortuito Que se faz Por baixo do pano Eu fui chamado Para um Almoço Não vou falar A gravadora Nem a pessoa Que já faleceu Depois de muita Conversa Era um alto Diretor da empresa Aqui em São Paulo E aí Depois de uma Longa conversa Ele chegou para mim E falou Olha Tudo que eu preciso É que você me dê O número da sua conta Bancária Para Porque nós temos Uma verba Para agradar As pessoas Para estar brincando Comigo Se eu quero manter A amizade Vamos continuar Não, mas você tem Ajudado muito Vou continuar ajudando Mas do meu jeito Eu não preciso Receber um centavo De quem quer que seja Porque eu jamais Vou poder dizer não Para quem está me pagando Então Eu posso dizer não Na rádio Em que eu trabalho Porque eu recebo Mesmo que não seja O suficiente Eu sou empregado Dessa rádio E eu vou fazer Do meu jeito E aí até Criei certas Não digo inimizades Mas teve momentos Em que a gente Se indispôs um pouco Depois voltava Tudo à boa Porque Era necessário Esse Encontro Tanto da gravadora Com a gente E tal E repito Eu entendo Que isso Tenha sido Um período Depois Institucionalizaram Jabá E aí A rádio Passou a receber Dinheiro É outra coisa Do mesmo jeito Que você paga Eu continuo Sendo contra Por um detalhe A legislação Que instituiu A radiodifusão No Brasil É clara A emissora De rádio Ou televisão Só pode Comercializar Em uma hora Quinze minutos Esses quinze minutos Podem ser comercializáveis De qualquer maneira Se você somar O que tem de merchan Dá meia hora Principalmente na televisão Diga Ou mais Ah ou mais Claro 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 É Tem programa Que é só Que é só O infomercial Mas a Programa A legislação Clara Diz Quarenta e cinco minutos De arte E até Quinze minutos De comercial Então não dá pra ficar Inventando mais Coisa nesse sentido Então o que a gente fazia era Quando existia uma verba Promocional A gente colocava Sobre Na hora que fosse tocar O disco Do cantor A gente dava uma reforçada Com o texto E eventualmente Fazia-se uma chamada Não comercial Comercial era Feito Com o departamento Comercial E era pago Lançamento de disco E tal Mas as vezes A gente fazia uma chamada E nessa chamada A gente colocava O brinde O prêmio Que ia ser dado Certo? Certo Tá secando aqui A ponte O que mais Você quer saber? Tem muita história Você faz uma pergunta E eu enveredo Para o outro lado Aqui é para você falar Não é para mim Deixa eu te falar uma coisa Aí você foi parar Nos Estados Unidos Como é que foi essa história? Vou usar uma expressão Bem desagradável Eu estava de saco cheio Do pai Eu estava descontente Com tudo que estava acontecendo Mais ou menos O que muitos de nós Estamos passando hoje Cada um A sua maneira Nós temos sempre Que passar por Situações muito Desagradáveis E as vezes Não temos Competência Para aguentar Aí eu falei Para a minha mãe No alto Da sua competência Culinária Na cozinha Obviamente Dessa vez Eu ia para um congresso Anualmente Que um congresso Ainda existe Esse ano Não teve Mas é um congresso Muito famoso Chamado NAB National Association Of Broadcasters Esse não é o nome Do congresso É o nome da associação Mas o congresso É chamado De NAB Show Porque tem uma mostra De tudo que é novidade Que é lançamento E é tão antigo isso Que para você ter ideia O fonógrafo Nasceu Na NAB Mais tarde O Toca discos O CD Coisas que nunca vieram A ser produzidas Eu tenho fotos Inclusive De algumas coisas Extremamente interessantes Um relógio de pulso Criado Criado pela Panasonic Com um pequeno fio Que vem até aqui dentro E vem para a sua orelha Esquerda Apenas Em que você tinha Um mini chip Microchip Com 60 músicas Você escolhia as músicas Gravava no chip E colocava no relógio Então Do mesmo jeito Você podia Ver a hora Um botão Era para controlar Volume E outro era para mudar De música E obviamente Os botões De ajuste De hora Do relógio E tudo mais Uma outra coisa Que eu vi O lançamento Não posso Não é minha área Não posso dizer Se deu certo ou não Mas foi muito legal Você sabe Que durante Um sapateado Um número De sapateado Na televisão Coloca-se Uma placa De metal Um microfone Lá na ponta Aqueles Metais Na sola Do sapato No salto E etc Criou-se Um sistema Em que É uma caixa O salto Do sapato É uma caixa Então naquela Parte reta Que fica embaixo Da sola Do sapato Você puxa Uma chavinha Destrava E sai ali Um microfone Bem pequenininho Quase parecido Com esse Que se usa Hoje para a locução E ele fica Preso Nessa Caixinha Que se encaixa No salto Então você Não precisa mais Basta que O sapato Tenha A parte De metal Apropriada Para dar Um determinado Som E o resto É captado Pelo próprio Microfone Que está dentro Do sapato E outras coisas Mas o drone Nós vimos O Viviane Que está Acompanhando A gente E viu A sequência Dois anos Antes foi lançado Um aparelhinho Que a gente não sabia O que era Maluquinho Chamado Drona Quando o Viviane Foi lá Junto comigo A uma Dessas Feiras Já teve A oportunidade De ver Uma gaiola Imensa Porque o drone Porque o drone Não podia Atingir Ninguém Para não machucar E tal Então ele Funcionava Através De uma Imensa Área Determinada Para isso Com legislação Já com câmera E já mostrando Para que ele Poderia vir A servir E hoje Todo mundo Sabe o que é E para que serve Então Nessa feira Que eu ia Anualmente Eu falei Para minha mãe Estou recebendo Um convite Para voltar Para lá Acho que dessa vez Eu vou E não volto mais Aí ela falou Se você for Eu vou também Vírgula Sozinha Que não fico Fecha aspas E eu Falei Então vamos Vou comprar Duas passagens De ida Liguei Para a agência De turismo Que atendia A minha empresa E comprei Duas passagens De ida E fomos Aí terminou O congresso Ela falou Onde a gente Vai morar Eu falei Boa pergunta Eu não sei Eu tinha vendido Tudo Os meus 29.796 LPs De compactos O carro A casa Os móveis As roupas Eu selecionei Cinco peças Eu não vou Me permitir Não citar Aqui Mas cinco De cada Para mim Para minha mãe Para levar Uma malinha Pequena E foi embora Viajamos Para Las Vegas Direto Depois Voltamos Por Los Angeles Ficamos lá Uns quatro Cinco dias Para conhecer Depois Eu liguei Para um amigo Falecido Grande Querido amigo Frank Arduini Falei Frank Eu estou Com uma senhora De idade Vai fazer Oitenta anos Em julho Ela era Ela era mais Aventureira Do que eu Pela idade Vai gostar De desafio Assim lá longe Pois é E é verdade Eu não sabia Tem gente que falou Aqui que eu ganhei Na loteria E fugir Tem coisa que eu vi De tudo Bom Aí o Frank Foi me buscar No aeroporto De Miami E outra coisa Comprar Uma passagem De última hora Ao preço De tabela Era Loucura Só tem um detalhe Importante Para que as pessoas Possam Fazer contas Como era Abril Eu saí daqui No dia 31 de março De 1998 O dólar Estava a nove A um real E nove centavos Então tinha virado O plano real Tinha existido A paridade Um por um E aí ele estava Nessa variação E eu consegui Então Com o dinheiro Transferido Quase Igual Eu perdia dez centavos Em cada troca Fora A taxa De conversão E tudo mais E aí eu comprei Uma passagem De última hora De Los Angeles Fui para Miami Também chutado Eu já tinha estado lá No tempo Em que eu trabalhava Em rádio ainda Para Para fazer gravações Com a Cindy Lauper Nós fomos assistir A um show dela Foram vários Vários Diretores de rádio Aqui de São Paulo E do Rio E aí eu já conheci Um pouquinho de Miami Aí liguei para o Frank Eu falei Ó Você pode me buscar Tem como Aguentar aí Uns dias Até que eu Ache um hotel Fica em casa Desalojou as duas meninas Filhas dele Ele falou Elas já gostam mesmo De pular para a cama Da gente Elas vão achar maravilhoso Que você fique aí Porque Elas não precisam Pular Elas já vêm dormir Com a gente Então levou as duas Crianças para dormir Com o pai E a mãe E Minha mãe e eu Ficamos no quarto Das meninas Lá em Tembroke Pines Que é uma Distância de São Paulo A Atibaia De Miami Para Lá estavam Eliakim Araújo E Leila Cordeiro Lá estavam Rodrigo Quando eu lembro Do nome da mãe dele Eu não lembro do nome dele Quando eu lembro Do nome da Bom Já vou lembrar Era um diretor Da Warner DJ E A mãe dele Se chama Susana Vieira Rodrigo Vieira Ele falou Olha Fica aqui com a gente Falei Não quero Quero ir para a Maiana Aqui Não é por nada Mas Eu quero ir para um lugar Aí Dali 15 dias Eu ainda botei Na minha cama Lá Uma contagem regressiva Cada dia Que passava Eu punho o X Faltam 3 dias E aí Não achei lugar Para morar E achei um hotel Lá Hotel Mínimo de 3 meses Você tem que pagar Cash 800 dólares Por mês Para duas camas E Completo Eles chamam De Efficiency Porque tem Banheiro Tem Cozinha Tem todo o material Pronto lá Como se fosse Uma parte hotel E aí Fui para lá Com a minha mãe Aluguei um carro E fiquei procurando Casa para morar Até que encontrei Um apartamento Eu não tinha dinheiro Para completar O valor do apartamento Porque eu tinha uma verba Definida Com o dinheiro Que eu levei daqui E Aí Criou-se um complicador Porque A dona Emilda Rubin Que era a nossa corretora Falou Olha Aqui eles não tiram Não adianta chorar Que ninguém tira aqui 10 centavos Eu falei Mas não tem jeito Eu não tenho dinheiro Para Para comprar esse apartamento Eu não quero Já gastei dinheiro no hotel No aluguel do carro Ela falou Olha Eu posso Fazer para você É o seguinte Como o seu apartamento É zero Ou seja Ninguém morou nele Ele não tem nada E o dono Da incorporadora É obrigado A deixar a linha branca Ou seja Teria que ter Geladeira Freezer Geladeira com freezer Teria que ter Um fogão Máquina de lavar Pratos Lavadora E secadora de roupa Ela falou assim Eu posso dizer a eles Que você não quer Que eles deixem isso E que você não Quer piso E etc Aí ela vai descontar Esse valor E deu certo Eu consegui comprar O apartamento À vista Para os curiosos Deu 150 mil dólares E mais alguma coisa Foi o dinheiro Da minha casa Mais o dos discos E mais o da venda Quase a conta certa E o resto Eu teria que trabalhar Lá para alguma coisa Pensei em fazer rádio? Sim, pensei Talvez comprando um horário Mas o horário Para Uma semana Um programa semanal Era 1.500 dólares Num sábado Num sábado Numa rádio AM Às 19 horas O dono da rádio Me chamou de lá E já vou te falar Era um cubano Já vou te avisando Não pode falar De Fidel Castro Não pode falar De Revolução Não, esquece Eu vou tocar Música brasileira Para brasileiros Alguma coisa assim E montei até um time legal Mas não achei dinheiro Para patrocinar Então o que fiz eu Achei por bem Abrir uma empresa Porque se eu pago Impostos Para o tio Sam Ele vai me ver Com outros olhos Antes de ter moradia Lá Ele vai me permitir Entrar Porque eu sou empresário Estou investindo E invertendo dinheiro No local Então eu vou para lá Vou fazer isso E abri uma filial Olha que chique Eu não contei isso antes Mas quando eu saí de rádio Depois da última emissora Que eu dirigi Oficialmente Como empregado Eu fiquei meio magoado Com uma série de coisas Que aconteceram E acabei Abrindo uma empresa Falei Daqui para frente Eu vou trabalhar Como empresário Não quero mais Ser patrão Que promete uma coisa Não cumpre Depois você não pode brigar Com o sujeito Aí você fica na dependência E tal E por causa disso Eu abri uma empresa Chamada Publinter Comunicação Limitada E nos Estados Unidos Eu abri a filial dela Mais chique ainda Filial de uma empresa brasileira E a Publinter Alguém escreveu Alguma coisa aqui Que eu não consigo ler Mas apareceu E piscou na tela Tem muita gente escrevendo Bom, tudo bem É que apareceu Quase cobrindo aqui Todo É verdade Metade da tela Bom E aí Eu comecei a ter ideia Aí mais outra história Outra live O O locutor Júlio César Aredes Que tinha trabalhado Comigo Como noticiarista Na rádio Excelsior E também Na rádio Bandeirantes Como locutor Noticiarista Me ligou No Brasil Falou Meu filho tem uma Trabalhar numa empresa De turismo E eu preciso Fazer um folder Ah, e aí? E aí Precisa de alguém Que saiba português Precisa redigir em português Um bom português Eu sei que você tem Tá bom E aí eu fui lá Para Orlando Onde fica a empresa E Por acaso Foi a empresa Pela qual eu viajei Alemar Turismo Na época Alexandre e Marcos Eram os dois donos Filhos do Do homem Ali Bom Aí eu fiz o folder E esse folder Foi muito bem visto Era um Booklet Com informações turísticas De Maia Caiu na mão De um senhor Chamado Ricardo Que E tinha um banco No Uruguai E tinha É brasileiro E tinha chegado Lá recentemente Com a intenção De abrir uma Empresa de remessa De dinheiro O nome que ele deu Foi Global Remittance E ele queria Inventar uma coisa Que não tinha lá Ou seja Todo mundo pagava Cinco dólares Para mandar dinheiro Para o Brasil E estava cheio De gente Que prestava serviços Simples Seja de faxina Qualquer coisa Que era o chamado Subemprego Ainda é E que cabia Muito aos brasileiros Que eram Subnitrato Se os latinos Já não eram bem vistos Você imagina os brasileiros Que são considerados Latinos Mas não falam espanhol Então Genericamente falando E aí Aconteceu uma coisa Muito curiosa Ele falou Eu quero fazer Algo Que vá Chacoalhar O mercado Western Union Vai ser Coisa pequena Para mim A não sei quem Eu não lembro De todos os nomes Da época Mas o que você vai fazer Ele falou Taxa zero Não vou cobrar Taxa Eu já ganho No spread Ou seja Na diferença Da compra Para venda Do dólar Então para que Eu tenho que cobrar Cinco dólares Para todo mundo E aí eu ganho Terreno Falei Pô legal Isso seria interessante A gente fazer Ele falou Você faz um Um buclete Igual aquele Que você fez Para a agência De turismo Eu recebi Um Eu sou amigo Dos caras Recebi Um manualzinho E tal Achei legal Falei Mas por que Que você não faz Rádio ou televisão Ele falou Eu sei onde é Que eu vou anunciar Quem é que sabe Onde tem brasileiro Assistindo Eu falei A Univision Que eu diria Que é uma É uma emissora De televisão Com o espírito Da Do SBT Mas com a roupa Da Globo Ela é Muito vista Por brasileiro Eu conheço muita gente Ele fala Ah mas eu não sei Que horário Não acho bom Agora Tá bom E aí eu comecei A trabalhar No booklet No polheiro E aí eu fico Sabendo Por amigos Aqui do Brasil Que vai ser lançada Uma emissora De televisão Chamada TV Globo Internacional Aí eu corro Para ele E falo Ricardo Agora você sabe Onde pode ir Não Não sei Você sabe sim Tem uma empresa Que vai começar Contei a história Inteira para ele E falo Ah podemos pensar nisso Aí mais do que depressa Corria até O casal 20 Leila Cordeiro E Eliakim Araújo Hoje falecido Saudosa memória Grande amigo Aliás os dois E aí Eu não os conhecia Eu fui procurá-los O amigo Fábio Rolfo Também deve estar Na nossa sintonia Hoje diretor De operações Da TV Gazeta Aproximou Chegamos lá E eles estavam Na CBS TV Aquele acordo Antigo Que Silvio Santos Fez Com Com a CBS Para ter um Telejornal Em espanhol Para outros Países Em português Para o Brasil O casal Foi escolhido Para apresentar E o Fábio Trabalhava lá Com ele Eu falei Fábio Vamos fazer uma jogada Eu paro Um Período aí De uso Do estúdio Assim que eles Terminarem o jornal A gente acende A luz de novo Vai ficar tudo No escuro E eu pago Um X aí De aluguel Para a gente Gravar um comercial Acho que meia hora Uma hora no máximo Dá para gravar Topa fazer isso? Ele falou Não sei Vou propor Eu não mando nada É um dinheirinho extra Para vocês Eu uso o mesmo cenário Sem Os letreiros E tal E aí a ideia Era fazer O casal Terminando O noticiário Com um pouco de luz Aquele foco em cima Batendo o script Colocando as folhas Em ordem E aí um diria para o outro Você viu esse negócio Da remessa de dinheiro Que legal A gente podia usar isso E aí Nessa conversa Do casal Assim bem Quase cochichando Viria a informação Até por causa Do peso dele E da credibilidade Que os dois tinham No jornalismo E tudo mais E aí eles concordaram Acertamos cachê Quando eu fui Marcar a gravação É desfeito O acordo Isso não é sementinha Não Isso aí é Outra coisa Que eu explico depois Chamada Mar de rosas E aí O acordo É desfeito Acaba O programa E não tem mais Estúdio para fazer Aí eu tenho que correr Atrás E alguém Que tivesse um estúdio Consegui Vai Para ganhar tempo Consegui a indicação De um local Que tinha sido Estúdio de televisão Depois estava encostado Aí eles foram lá Tiraram a poeira Montamos uma espécie De bancada De telejornal E o casal 20 Topou Nós gravamos Deu um comercial De um minuto E a Publinter International Incorporation Que era o nome Da empresa de lá Passou a ser A primeira Anunciante Da TV Globo Internacional Eu tenho As fitas Eu fiz seis campanhas E aí eu ganhei dinheiro Porque eu era O produtor O diretor E o intermediário Eu que Bancava Eu era agência Vai Então com isso A gente conseguiu Fazer até um Um pé de meia Para comprar equipamento Para ter material Para filmagem O resto Eu terceirizava Eu achei que era Muito mais interessante A gente fazer Esse tipo de coisa E aí Eu fiz uma carreira Que não foi Infelizmente Não foi de rádio Eu gostaria muito De ter feito rádio Lá em Miami Para os brasileiros Eu tinha um time Muito legal O próprio Darcio Arruda Que foi Lá fazer um teste Na PSN Aí sim Foi fazer um teste Foi aprovadíssimo De primeira Até porque O diretor-geral Que eu Dava do lado dele Olhou pra ele E falou assim Era um sujeito Com voz de low round Aquele grave Lindo I like your voice E o Darcio também Já era Já era não Sempre foi Um sujeito de voz Grave Bonita Bem timbrada Então ficaram os dois Ali Trocando Elogios E eu fiquei feliz De ter Mais um amigo Contratado Ele ficou acho que Dois anos na PSN O tempo que ela Existiu Pan American Sports Network Era uma empresa De esportes Especializada Em esportes Que falava Pro Brasil E tinha uma série De coisas De esportes Diferenciados E também Pro exterior Essa foi a minha passagem E aí Você vai perguntar Como todo mundo Pergunte Por que você voltou? Eu adorava Ainda hoje Eu tenho muita saudade De Maia Recebi muitos amigos Aliás Nunca imaginei Que eu tivesse Tanto amigo Na vida Como eu descobri Que eu tinha Depois que eu fui morar Em Miami Aqui em São Paulo Não era tanto Se visitava Mas lá era Muito mais Até porque Muitos deles Ficavam em casa E passavam Dias agradáveis E tal Eu voltei Porque o Sr. Bin Laden Fez o que fez Que eu não preciso Contar nada Para ninguém E aí Não se andava mais Era mais ou menos O que está acontecendo hoje Lojas fechando Produtoras que não tinham Mais espaço Para trabalhar Estava tudo muito ruim E a segurança Tinha sido Muito 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 Fechada E com isso Minha Santa Mãe Mal conseguia entrar No aeroporto Quando ela precisava Viajar Porque o pessoal Mandava lá Tudo Aqueles Delicados Segurança Tira o sapato Tira o cinto Abre a mala Nossa Era muito desagradável E ele separava Mulher para um lado Homem para o outro E a minha mãe Com mais de 80 anos Nessa altura do campeonato 85 Um pouco mais Já não tinha mais Nem ideia Do que estava acontecendo Aí ela chorava E ela falou Filho Vem cá E eu não podia Porque eu estava do outro lado Defendendo O meu lado lá Tirando o sapato Tirando o cinto Abrindo mala E aí eu falei Quer saber Vambora Eu vim passar Um período De Natal Com a família Um dos primos Resolveu fazer uma festa E ele disse Que está Na sintonia também O Sr. José Eduardo Malhoca Desculpe se eu não Estou falando o nome De todo mundo Estou lembrando Para situar as coisas E ele deu uma festa Na casa dele E aí reunimos As tias Os tios E tudo mais E ali aconteceu Mais uma coisa Daqueles que eu não espero A minha prima Rosíris Esposa Do José Eduardo Morava ao lado De Sula Miranda E a Sula Queria voltar Para a TV Aí ela falou Fala com o meu primo Que ela é da área E aí Ficamos de fazer um projeto E aí eu acabei Não voltando mais Para Miami E liguei Aquela coisa de 5 minutos De Ariana Eu sou e assumo Estou a Ariana mesmo E quando tem Resolver as coisas É nessa base Eu liguei para a corretora Falei Quanto vale a minha casa Ela falou Não sei Por quê Por quê Vai dizer que você Não vai mais voltar Falei Não sei Vê quanto vale Aí ela foi fazer Pesquisa de mercado Falei Pode vender E aí não voltei mais A única coisa Que eu fiz Para não me desligar Daquela maravilha Era um apartamento Simples Mas era maravilhoso Para mim Eu Comprei Um Uma mudança Lá Que a gente podia fazer Um container Comprava um espaço Num container Ou de 20 Metros cúbicos Usou de 30 E eu bobiei Eu não trouxe nada Da linha branca Porque quando você mora Mais de um ano lá Você pode trazer a mudança Desde que não seja Nada novo Tem que ser tudo usado E aí eu Falei A linha branca deixa Não quero móveis Uma burrice A gente tem que assumir Quando faz coisa errada Eu comprei uma geladeira De um Mil e cem dólares Side by side Que era novíssima Que é pouco uso Aí eu falei Não A marca é Whirlpool E aí não tem no Brasil Chega lá Não tem peça E tal Pode ir Chega aqui A Whirlpool Acaba de comprar A Bracento Aí Bobiei Mas o resto Veio E eu montei Minha Minha casa Aqui no Brasil Meu apartamento Aqui Com esse material De manhã Malioca Malioca Tá todo mundo Tá todo mundo Pra usar um termo Estão embasmacados Com tamanha qualidade Na conversa Com as histórias Que você tem que contar As experiências Que você passou Tem gente Pouco aberto Com essa sua história Dos Estados Unidos É muita coisa legal Pra falar mesmo Tem gente Que ainda acha Que eu ganhei na loteria E fui fugido daqui Mas não foi não Foi Por estar desagradado Eu só vou pedir licença Pra relembrar Quem Quem puder ir até O Youtube Escrever lá Difusora 40 anos Depois vai ver Dois episódios Que nós já produzimos Com o pessoal Original E o mais importante Que eu acho Desse projeto Que Ocorreu-me Aqui Ao acordar Numa segunda-feira Alguma luz Maior Me pediu Pra fazer Três Episódios Eles vão Pra cinco Agora É deixar Um documento Através Das vozes E da imagem De quem fez A rádio Pra dizer a verdade Tem muito chute A internet Tem muita coisa Que as pessoas Acham que é E não é Numa próxima oportunidade Eu vou dizer Mais duas Outras coisas Que são Fake news Essas sim São fake news Porque elas estão Lá como se fossem Verdadeiras E não estão Obrigado Obrigado Por quem Está nos prestigiando Por quem Nos prestigiou Por quem For ver A gravação Obrigado A você Por me dar Essa oportunidade De falar De coisas Que eu adoro Que eu amo E que eu vivi E que me São 50 anos De profissão Eu fui muito feliz Na maioria Desses 50 anos Eu que agradeço A oportunidade Que você me deu De te receber Aqui Frisar pro pessoal Que essas lives As nossas duas partes Serão disponibilizadas No Youtube E em formato podcast Poderão acompanhar depois Reforço A gente fala Do que a gente gosta E não percebe Passa muito rápido Então é isso aí Olha Muito obrigado De coração Espero que você tenha gostado De estar aqui conosco Claro E pintando uma nova oportunidade Vamos conversar novamente Se você me permitir Quando quiser Ainda tem mais histórias Pra contar Tem muita coisa Mas vamos dar oportunidade A outras pessoas Pra contarem também Os seus feitos Eu andei acompanhando Algumas das suas lives A da Silvia Vinhas Inclusive Que eu relembrei Um tempo De trabalho na Bandeirantes E tal Mais o Ronaldo Cocho E tudo mais Parabéns Um abraço E um abraço Pra todo mundo Que está nos olhando Espiando Ouvindo Vendo E gostando Ou não Tá bom? O importante É o nosso registro aqui Tá bom Até a próxima Obrigado Obrigado pela audiência E obrigado Pela oportunidade A você Muito obrigado Boa noite a todos